MÚSICA 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 É que missão de barba, é semifinal Onde fura fora É que eu vou na barba, a missão sabia assim É do goiás, vai doendo O turma é de marquim, agora é da serra barba Não tem no morro, para o morro Lindo a presença, a sorte para o azar Luciano de Oliveira O chão do sábio, é que era enfiado É que era do sábio, é que era do sábio É que era do sábio, é que era do sábio O turma é do sábio, é que era do sábio O corpo leia um52 É do sábio, o sábio É do sábio Quando gritou É do sábio Aí, 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 aí bendeja mas tá É paraMin i Júlio, César. É disputa semifinal, final 8, ele abriu. É final de trama pra você ali. É no molejo, é no molejo. Fora o doutor e o Macau tá voltando na contra. É no dedo do braço. Vai morir! Pega o doutor e as cartas. Vai morrer! Volta do Macauva! Ta brown! Tomei! Tomei! Tomei, sentou, sentou, abriu, cordeira, no massacre, pra ele, no massacre, pra ele, sabe? De bagulo, aí ele. Escarna, quando vai tudo em mim, batalhou o presidente, senão ele sentou, abriu, a morinação é o Senhor, tudo fazia uma casada. Eu ia passar, meu copo, meu doocê, abriu, 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 bem bem. Aí é o dia, o encontro dos contagiários aqui em Auriflema Lendo o joelho e vai, Aldir A bolada com o seu destino do pio Com o respeito do Diego Cluia Estamos em Auriflema, sentou a toda história E não entrou ele pra você É todo um pesadelo, nobis, 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 nobis É brinjado, nojento ele Lendo o joelho e sangue de marquero As palmas da ele, vou pôr